Música Assim que eu formei, o primeiro plantão é desesperador, é normal. Música Terminou a faculdade, virou médico. Terminou o primeiro plantão da sua vida, você respira assim 12 horas depois ou 24 horas depois, meu Deus, passei por isso. Menos um. Música Vamos para o segundo. Aí vai o segundo, vai o terceiro, sempre com o caderninho do lado para saber o nome dos remédios, o que passa para sinusite, o que passa para amidalite. Aí aos poucos você vai criando a sua maturidade. Música 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 Música